Olá, no programa de hoje uma notícia que vem do mercado editorial brasileiro, uma boa notícia. Em meio à crise econômica, o número de livros vendidos no país cresceu. Professores concluem, estamos lendo mais, só que ainda estamos longe do ideal. O Repórter Justiça começa agora. Ao entrar em uma grande livraria brasileira e ao conhecer números que dão conta do crescimento de venda de livros, no Brasil, um desavisado poderia até achar que somos um país de leitores. Não, essa é uma impressão equivocada. Olha, na realidade, a cultura do Brasil ainda é um pouquinho mais devagar em relação à leitura. Quem passou pela escola sabe que mesmo tendo sido decretado em 1985, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNDL, Força do Decreto 91.542, até o estímulo da leitura para aprendizado nos bancos escolares, é difícil. A descontinuidade de políticas públicas prejudica a criança em relação ao hábito de ler. São os especialistas que dizem isso. Na minha opinião, e eu vou correr esse risco, falta inteligência. Ou seja, nós vivemos ciclos. Por exemplo, de vez em quando o governo financia algumas obras e literatura para serem distribuídos. Fazem isso de uma maneira típica da produção industrial e jogam no centro das escolas uma quantidade enorme de obras que não serão trabalhadas. O governo federal abriu a pré-inscrição para os editores interessados em participar do Programa Nacional do Livro Didático em 2017. O programa integra os programas nacionais do livro e da leitura do Ministério da Educação. São selecionadas obras do sexto ao nono ano do ensino fundamental em diversas disciplinas. As obras são submetidas à avaliação pedagógica. São considerados critérios de adequação ao público, qualidade pedagógica e editorial e atendimento à legislação brasileira e educacional em vigor. O Programa Nacional do Livro Didático é destinado ao apoio a processos de mediação pedagógica, a formação dos profissionais da educação e a produção e circulação e usos de materiais didáticos nas escolas públicas do país, sendo regulado pelo Decreto 7.084, de 2010. Fora das escolas, no mercado dos livros, os preços poderiam também explicar o desinteresse pela leitura. Livros mais baratos poderiam ampliar o alcance da população à literatura. Eu vejo que se realmente puder ter algum tipo de mobilização para ser feito isso, com certeza vai ser muito melhor. A faixa de livro podendo chegar a uns 10, 5 reais, pode ser uma boa realmente, para auxiliar as pessoas realmente interessadas a crescerem na vida profissionalmente. Os livros não são baratos, mas não creio que isso seja a razão, porque há outras coisas igualmente caras que as pessoas buscam no dia a dia. Eu acho que é a falta de cultura mesmo. Eu tenho a impressão que os jovens estão lendo um pouco mais, mas ainda está longe do ideal. É realmente uma questão de incentivo, mas para isso você precisa mudar a educação. Essa sabedoria que se compartilha, seja oralmente, numa roda de conversa, seja por meio de um livro que lhe catapulta a uma dimensão fantástica, você viaja lendo livro, você aumenta a sua imaginação, você... Quando você vive essa experiência, você tem, eu acho, uma profunda realização. Mas isso hoje ficou diferente, por exemplo. A minha casa é uma casa de leitores. Eu leio dois livros por semana. Meus filhos já leem um por mês. Mas em meio às dificuldades enfrentadas pelo brasileiro com a inflação, a boa surpresa é que as vendas de livros encerraram o primeiro semestre de 2015 com um crescimento de 6,9% no faturamento, em comparação com os primeiros seis meses do ano passado. Mas ainda assim, ficou abaixo da inflação acumulada dos últimos 12 meses. Só que foi registrada também a queda do preço médio dos livros, 1,6%. Motivos, de fato, existem para que os livros atraiam mais e mais brasileiros. O crescimento de uma classe média que busca formação e conhecimento nas obras e a boa impressão que autores nacionais têm deixado nas páginas de uma literatura nacional nova e pulsante. Isso tem feito a diferença. Hoje nós temos assim uma produção intelectual de primeiríssima qualidade, não só no Brasil, mas no mundo. Os livros infantis estão assim de excelente qualidade. Ensaios, a nossa literatura, livros de diferentes áreas, na área das ciências políticas, ciências sociais, na área da educação. O livro é importante para abrir a nossa perspectiva em relação à vida, em relação à condição humana, em relação ao momento que a gente vive no país. Acho que o livro dá aquele salto em relação ao que você pode perceber em relação à sociedade, à vida que você leva. O livro vai te trazer assuntos, vai trazer novas abordagens que normalmente com um amigo, com companheiros de trabalho, você não tem. Muitas vezes, o fato de estar em um grupo de pessoas, amigo, você conversa sobre amenidades e frivolidades, mas realmente o que te traz conceitos novos são ideias mais elaboradas. E a vida é uma coisa muito curta para você pensar tudo de uma vez. Então é bom você aprender com o que os outros já aprenderam no passado ou em outras experiências. Música 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 Legenda Adriana Zanotto